E aí meninas, tudo bem? Bom dia. Bem, não sei porque eu falei bom dia, né? Porque eu não sei que horas vai ter esse vídeo pro canal. Mas enfim, eu vou pintar meu cabelo, porque olha a raiz disso, gente. Olha isso. A raiz já tá gritante. Então, nessa parte mais clara aqui, eu tinha pintado de uma cor... Minha caixinha tá aqui, peraí, vou pegar. Então, essa cor aqui, que é da Bruticolor também, 7.64, é ruivo natural, esse daqui é sem amônia, sem não sei o quê, e a oxigenada era de 20 volumes, entendeu? Então, eu pensei o quê? Vai ficar bom, né? Só que o de 20 volumes não abriu minha raiz de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Ficou isso daqui, tá vendo? Um pouco mais claro, deixa eu chegar mais perto. Ficou essa parte aqui mais clara, olha, aqui assim, ó, porque essa parte mais escura foi o que cresceu. Aí essa parte aqui, ó, não pegou de jeito nenhum. E aí, ficou assim, dessa maneira, né? E meu cabelo já tá bem coisa, aqui, ó, ele já tá bem esbotado, ó. Então, por isso que eu vou decidir pintar agora e eu vou mostrar as tintas que eu comprei, os produtinhos que eu comprei pra pintar. Agora eu vou pintar com Maxcon 7... Maxcon, não, Maxcon 7.4 e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei e o que eu vou pintar no cabelo, tá bom? Olha como ele tá, gente, uma juba de leão. Então, eu vou mostrar aqui, galera, essa cor aqui da Maxcon. Porque eu quero fechar o tom do meu cabelo, né, então eu espero que fique. Só que como o meu cabelo, ele não abre, vai sair a voz do meu pai no fundo do vídeo, né, mas tudo bem. Aí, vou falar mais alto. Aí, esse ruivo aqui, ó, parece que é muito bom. Eu não vi muitas resenhas desse daqui aí no YouTube, tentei procurar pra saber como que ficou, mas, ó, se ficar essa cor aqui, nem dessa mulher, eu já estou muito feliz. Porque é mais ou menos assim que eu quero que fique. E com muito medo de comprar essa tinta, porque eu ia comprar a Yamaha, porque eu já usei e já sei que fica esse tom, mas eu não achei a Yamaha em lugar nenhum. E no comprimento eu vou passar ao X de 20, eu comprei da Beauty Call, ao X, que isso não interfere. Isso aqui eu comprei por comprar mesmo, pra pegar os cremes, que eu tava pegando com espátula de bolo. Então, foi bem baratinho. É, ui, eu comprei por R$2,20. Comprei também esse daqui, né, esse tonalizante. Só tinha da embalagem pequena, que foi R$24,90, e ele é muito bom, muito cheiroso. Não sei se eu fiz resenha pra vocês, eu acho que não, tô devendo uma resenha pra vocês, tá? Então, comprei esse daqui. Uma ampola e um negocinho de pintar, porque eu não tinha. Então, é isso, meninas, mãos à obra. O folheto vem explicativo, vem todo aqui. A leiturinha antes, tá? Porque eu quero tudo explicadinho aqui, ó. Aí vem nesse potinho, você pode botar essa tinta aqui. Ou você pode botar a tinta no potinho, e eu acho que assim fica melhor. E é assim que eu vou fazer. Vou botar no potinho e fazer a misturinha e pintar. Então, é isso, meninas. Eu vou botar a metadezinha aqui, mais ou menos assim, pra raiz. Se der, eu boto mais um pouquinho. E a misturinha eu vou fazer no potinho, depois eu mostro pra vocês. E vou aplicar no cabelo. Aplicar no cabelo eu não vou gravar, porque, tipo, é muito fácil do jeito que eu faço. Só dividir o cabelo e ir pintando. Só que eu vou pintar o X de 30 na raiz, o X de 20 no comprimento. Então, eu vou fazer duas misturinhas, tá bom? Então, é isso. Depois eu venho com o resultado pra vocês. Gente, eu tô fazendo aqui a misturinha e ela é bem laranjinha. Olha isso. Tô gostando, hein? Vamos ver como vai ficar. Vou misturar aqui. E aí, gente, eu acabei de pintar meu cabelo e olha como tá. Eu acho que tá, sim, fechando o tom. Ó, eu deixei bem encharcadinho. Ainda sobrou tinta, coisa que não acontece das outras vezes, né? Ó. Tipo, eu tô toda suja, toda suja. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu postei stories e, tipo, tô toda suja. Olha isso. Olha o meu braço. Isso porque vocês não viram minhas pernas, mas tudo bem. Agora eu vou deixar uns 40 minutos, tá? Era pra deixar menos, meia hora, mas eu vou deixar 10 minutos a mais, né? Porque tava muito claro, então eu não sei. Então, prefiro arriscar deixar um pouco mais tempo, como tava na caixinha lá. Quem tinha uma nuance bem clara, podia deixar um tempo a mais. Então eu vou deixar, depois eu vou secar, vou hidratar ele. Vou hidratar ele não, vou fazer uma reconstrução. E vou usar a Glicopon Pet, que é o meu queridinho de sempre. Tem várias receitinhas aí no canal com o Glicopon Pet, então é só vocês darem uma olhadinha aí, tá? E eu vou fazer uma bem básica, creme de reconstrução, umas gotinhas de Glicopon e só. E depois eu vou finalizar. Ah, eu vou usar um shampoo que é Beita Cabelo, da Muriel. Então, depois eu gravo o resenha pra vocês, porque esse shampoo é maravilhoso, tá bom? Então, é isso. E depois eu volto com o resultado. Tchau. E aí, gente, eu vim mostrar o resultado pra vocês. Tô próximo à janela aqui, né, na luz do sol. Na luz do sol, não, porque tá nublado pra caramba hoje. Ficou assim o tom do cabelo. Fechou e foi pra um tom que eu queria. Só que ainda tem que dar uma segunda aí, tintura no cabelo. Eu vou dar antes do Natal, uma semana antes, assim. Eu vou pintar de novo. Vou descansar só semana que vem. E vou pintar de novo o cabelo. Uma semana antes não, na semana do Natal mesmo eu vou pintar. Aí eu vou pintar tudo com a X de 30. De 30 não, de 20. Porque, não sei se vocês estão vendo, olha aí, gente. Já tá com os pontinhos pretos gritando já. Eu não sei se eu fico feliz, eu fico assim, né, porque tá crescendo muito rápido. E aí, se dá pra perceber, dá pra ver uma diferença muito pouca, olha. Porque bem próximo da raiz não dá pra ver diferença. Mas aqui, ó, dá. Então, peraí. Deixa eu vir pra cá, pra outra luz. Ó. Então, eu vou ter que dar uma segunda pintada, mas ficou uma cor ótima. Na segunda vez que eu pintar, eu também vou trazer vocês comigo pra ver como é que vai ficar. Mas ficou muito bom mesmo. E a tinta, só relembrando, é a 7.4 da Macstone, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ficou um pouco curtinho. Pintei o cabelo de uma forma meio doida mesmo. Quem me acompanhou lá no Instagram, se você não me acompanhou, tá perdendo tempo, tá perdendo as coisas, né? Eu postei lá, me pintei quase toda, me sujei quase toda, porque pintar cabelo sozinha é difícil. Mas deu tudo certo, tá? Então, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue. E dê o like nesse vídeo, se você gostou, tá bom? Compartilha com a amiga que quer ficar ruiva. Enfim, compartilha esse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Ah, lembrando que domingo eu vou gravar um vlog pra vocês, tá? E aí, na segunda-feira, à noite, esse vídeo vai pro canal. E aí vocês vão me ver com o cabelo matizado e um pouquinho liso, porque faz tempo que eu não aliso ele. Então, tô querendo alisar pra ir no show mais arrumadinho, tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!